Ei, Cadu Rui Raimundo Vaqueiro Raimundo Jacó Raimundo Doido Raimundo meu primo Foi o maior vaqueiro que eu conheci na minha vida A boiava bonito Aquele sim sabia boiar Aprendi a boiar uma coisinha com ele Eu conhecia o senhor boi de longe Reconhecia E dizia, oi mãe, é Raimundo Morreu na luta Na labuta Na madeira, na lenha braba E ainda por cima morreu matado e covardemente A justiça do homem Não abriu nem inquérito É A única justiça que foi feita Foi pelo divino mestre Depois eu cantei e dediquei esta canção A morte do vaqueiro E depois foi transformada em missa do vaqueiro Celebrada por padre João Câncio E cantada por mim Todo terceiro domingo do mês de julho Nós estamos lá E o povo está esperando que eu cante Numa tarde bem tristonha Numa tarde bem tristonha Gado muja sem parar Só lembrando do vaqueiro Só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, gado roi Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão Seu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, gado roi Sacudido numa cova Desprezado do senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor A chorar O amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, gado roi Ei, 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 ei eu, ei, 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 ei Transcrição e Legendas Pedro Negri